No quadro Viver Bem de hoje nós vamos falar sobre colesterol. Na segunda-feira, dia 8 de agosto, foi celebrado o Dia Nacional de Combate ao Colesterol. Uma forma de chamar a atenção para os níveis no nosso organismo. Quando em desequilíbrio, o colesterol torna-se fator de risco para várias doenças. Sobre esse assunto, o entrevistado de hoje é o médico cardiologista Luiz Fernando Morrone. Doutor, muito obrigada pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço a presença e poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa experiência a respeito do colesterol. A gente tem notado que nos nossos consultórios, os pacientes às vezes têm a dúvida. Puxa, eu tenho esse colesterol alto, será que isso vai me trazer algum problema? Na verdade, o colesterol é essencial para a vida. Todo ser de origem animal, ele produz colesterol. Então, o nosso colesterol, 70% é produzido pelo organismo e 30% vem da nossa alimentação. Então, o doutor já falou para a gente qual é o papel do colesterol no nosso organismo, né? Mas existem dois tipos, doutor. A gente pode dizer que existe um colesterol bom, que é popularmente chamado assim, e o colesterol ruim. Explica para a gente a diferença entre esses dois. E você tentar ser sucinto. Então, o colesterol é importante na síntese das células, toda a membrana celular do nosso organismo, ele é composto de colesterol. Ele é importante também na síntese dos hormônios sexuais, da vitamina D, que está sempre em carência, e também ele serve de antioxidante e também na formação dos sais biliares, que é importante no metabolismo da gordura. Popularmente, a gente sabe que se a gente misturar óleo com água, ela não se mistura, porque o colesterol, sendo uma gordura, ele é insolúvel em água. Então, o nosso organismo, para poder fazer isso, ele acaba lançando mão de uma combinação do colesterol e outras gorduras com proteínas, que são chamadas apoproteínas. Então, no sangue, existem apoproteínas de alto peso, de alta densidade, e aquelas de baixa densidade. Quando o colesterol é culminado com as lipoproteínas de baixa densidade, é o LDL colesterol. Então, a gente fala, não, o LDL colesterol é o colesterol ruim. Só que esse LDL não é formado só de colesterol. Ele é uma partícula, é um composto complexo. Então, é proteínas e o colesterol bom é o contrário. Ele é mais rico em proteína e é formado menos por colesterol. Qual é a diferença? O LDL se circula em excesso, como você bem falou, ele acaba se depositando nas paredes dos vasos, levando a aterosclerose. O HDL faz o sentido contrário. Ele tira aquele colesterol da parede do vaso e leva para o fígado para ser metabolizado. Então, doutor, quando está alto demais, qualquer um desses, mas na verdade, ainda mais o HDL. É o efeito protetor, o HDL. Então, quando esse está alto demais, quais são os prejuízos para a nossa doença, em especial do coração ali, quando a gente fala, né, doenças cardiovasculares? Bom, quando o LDL está alto, ele acaba depositando na parede do vaso, causa uma inflamação na parede do vaso, vem células, digamos, inflamatórias e que acabam levando a uma formação de uma placa de aterosclerose que se sofreu um acidente, leva ao infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral, etc. Aqui uma coisa importante, o colesterol não é ruim, desde que ele esteja dentro da célula. Quando ele está circulando fora da célula, se nós não tivermos receptores para aproveitar esse LDL colesterol, ele fica em excesso e acaba gerando a doença. Então, para tirar a dúvida, o LDL que é o considerado ruim e o HDL que é o considerado bom. Quando você pega o exame, tem dois tipos, então é o LDL que você tem que se preocupar ainda mais. Exatamente. Então, para quem está em casa, entender melhor, né, doutor? Para manter esses níveis em equilíbrio, seja do LDL ou do HDL, né? Quais são as atitudes, né, os hábitos que a gente tem que ter? Bom, a primeira coisa que eu acabo batendo sempre na tecla é o hábito de praticar atividade física. É um santo remédio. Diminui, melhora o perfil lipídico, diminui a resistência à insulina, perde peso. Então, a atividade física é o remédio. E o outro são aqueles hábitos saudáveis de alimentação. Evitar alimentos industrializados, ricos em gorduras saturadas, o hábito de fritar as coisas, né? Isso aí acaba gerando um malefício imenso para a saúde. Então, o pessoal pega leve na gordura. Na gordura de um modo geral. Hábitos saudáveis de vida, doutor, de forma geral, vão ajudar nesse equilíbrio, independente da idade do paciente. Sempre é bom prevenir, né, doutor? É, a prevenção começa na infância. É aquela criança que não recebe açúcar em excesso, não recebe gordura, que é ensinada a fazer atividade física. Nós repetimos os hábitos dos nossos pais. É importante a gente ser saudável desde a infância. Tá certo. Então, a gente teve uma conversa aqui rápida, mas bem esclarecedora com o doutor Luiz Fernando Morrone. Ele que é cardiologista, conversou com a gente sobre colesterol. Aquela explicação sobre o LDL, o HDL, né? Os níveis no nosso organismo que são importantes se manter sempre muito equilibrados. E sobre essa nossa entrevista e conversa, eu lhe agradeço, doutor, pela presença. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Tá certo.